Galera, boa noite, um abraço, seja bem-vindo aí ao nosso canal de vídeos. Hoje por aqui um rádio enviado pelo Noel, Noel Vieira, que é ali da cidade de Tatuí. Ele enviou um rádio aqui, disse que o rádio tá sumindo a transmissão, né? Foi mandado fazer um serviço aqui, na qual não ficou muito do agrado dele. E o Noel preferiu nem se aborrecer, falou, vamos dar lá pro Jota lá, o Jota dá uma olhada o que tem e o que não tem que fazer. Deixa eu só dar uma olhada lá, tá gravando. Esse dia comecei a fazer um vídeo ali, e não tava gravando, aí eu perdi a entrada toda do vídeo, né? Aí fica ruim que eu gosto de mostrar o rádio assim, ó, quando chega aqui, ó, no tempo real. Uma caixa do... Nossa, aqui é raridade, hein? E isso aqui é raridade, vale mais que o rádio, ó. A caixa do Cobra 148EX. EX, esse é o EX, mas é o EX, é o EX. Então vamos lá. Acho que tá aberto aqui, deixa eu ver, tá aberto. Só que o rádio não é um EX não, tá? Não é, eu cuida bem dessa caixinha aí, hein? Isso é raridade. Aqui é um rádio, o Voyager VR... 95, ele falou que não acende o Neon Light, mas esse rádio aqui não é de Neon Light, né? Tinha parado, vamos ver o que parou de acender aí. Esse rádio não acende a frente. Ele não é Neon Light. É um rádio, uma série mais antiga, né? Ele não acende. Então vamos ver. Ele falou pra mim o negócio do eco, aí como é um Voyager 95, pra fazer mais repetitivo, mas vamos ver que placa de eco que tá nesse rádio, tá? Primeiramente vamos ligar o rádio. Onde eu deixo meus PT treco? Tá aqui. Vamos ver qual é a situação do rádio. Não é pra deixar o rádio com muita potência, porque o Willian Rousa usa esse rádio em banda, né? Com amplificador. Então vamos ver. Mas... Só voltando a conversa, ele tá conversando ali, ó. Aqui é pra colocar LED. Aqui tá faltando uma perninha, igual ele falou ali no display. Eu vou ver se é algum possível mau contato, ou se vai ter que trocar o display. Tá? Então vamos dar partida no bicho aqui. Tá com 5 wattinho o rádio. Isso aqui eu tô na banda. USB. Alô? Alô? Oi? Oi? 20 watts? Olá! 20 watts, né? É, tá até bom pra usar com o linear. Agora, questão da transmissão sumindo. Alô, alô, alô. É, ele não... Deixa eu ver. Oi, alô. Não é, a modulação tá boa. Oi, oi. Eco, vamos ligar o eco. Oi. Questão do eco. Oi. Eu não sei se tem. Oi, oi. Nossa Senhora. O cara não fez nem um retorno no rádio. Presta, mano? Tá mostrando aqui. Oi, oi. Ó, aquele retorno não chegou. Oi, oi, oi. O AM sai limpinho. Oi. A luz ficou com o papelão. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Então vamos ver o que o rádio tem. Né? Vamos fazer uma revisão legal nesse rádio aqui. Tá igual, é um rádio bacana, viu? Um rádio, ele não é um neon light, o Dama da Noite. Então, porém, ele não acende essa frente mesmo. Isso aí, de fato. Tá? É... O que mais? Eu vou dar uma olhada agora nessa placa de eco disso aqui e ver o que foi feito nessa placa de eco. O que que dá pra gente... Se for digitalzinha, falou Paris, a gente faz ela repetir, né? Agora, se for aquela... Aquela plaquinha que vinha antes, que é a plaquinha... Ah, aquela lá já é complicado fazer aquilo lá repetir. Pega assovilho, é horrível. Né? Que é a placa analógica. Engraçado, tem um retorno de banda aqui. Mas não tem que ver o retorno pra uma porcaria. É... Bom, vamos lá. Noel, meu grande amigo Noel. Eu tô aqui. Desculpa aí o... Os comentários, né? Eu vou pegar meu óculos agora. É a minha viseira, a lupa, né? E vou dar uma verificada aqui. Vamos ver aqui. O modulador é original. Os transistores também são originais. É... O rádio não é unificado à sintonia. Nem sei como ele sintoniza esse rádio, né? Sendo que não tem unificação de sintonia. O retorno onde que foi feito aqui... Tá de uma forma meio... Sei lá. É um bem estranho, mas não... Engraçado. Aqui tem o retorno de banda e o retorno de banda é mastigado. Temos um ponto aqui que tamo... Aqui é o que tá fazendo correr a sintonia. Daqui dá pra ver a solda trincada. Se não colocar uma lupa, você não vê. Tá? É, Noel. É... Não tiro tua razão, não, né? De tá... Ter falado sobre... O colega que mexeu aqui. Tá? É... Não posso falar, não conheço, não sei. Mas o cara te enganou. Na verdade é uma só. Tá? Se ele falou pra você que trocou transistor aqui, ele te enganou. Uma que esses transistor bipolars você não acha mais. E são originais. Uma troca de transistor desse aqui tem que ficar pelo menos... Entendeu? Uns 300 contos trocando esses transistor. É... Pra quem conhece, tá? Ver aí, ó... Ver aí, ó... Que... O rádio não foi trocado transistor. Tá? Dá pra ver aí as soldas aí, ó... Aquecimento que teve aqui no PA modulador. O retorno... O retorno... Olha só isso aqui. Tá? E a sintonia que não foi feita. Tá bom? A placa de eco... Eu vou fazer essa placa de eco. Eu vou repetir que essa aqui é uma placa digital. Então, isso aqui você não vai precisar ter dor de cabeça. Deixa comigo. Nós sabemos o que faz aqui. Tá? Ele colocou o... O ligue e desliga. A chave de 50K. Deixa eu ver que chave que é essa aqui, ó. É uma chave de evolucro ainda plástico, tá? Uma chave do Hanover ou... RP80 ou... Entendeu? Ele colocou, só que... Não soube trabalhar. Não teve as manhas. Porque pra colocar essa chave, você tem que... Desligar esses trimpotes e os fios saem daqui, ó. Eles saem daqui da placa. Tá vendo? Saiam os trimpotes. E onde vai as pernas do trimpote, vai os filamentos, tá? Pra você ter a regulagem do eco. Então, chavinha só tá de enfeite aí. É... A outra ele deixou aqui isolada. Os fios todos bagunçados, né? Os transistores aqui, conforme eu falei, dá pra você ver que são originais. Bipolares. Até porque você vê o PA aqui, que o PA continua sendo bipolar. Não há necessidade de trocar saída. Tá? E questão dele tá cortando o áudio. Devido esse serviço feito aqui no pé amplificador. Segundo. Aqui corre a sintonia, mas... Vamos ver se eu consigo. Daqui dá pra você ver. Ó. Pinos, tá? Ó. Com solda rompida. Não sei se dá pra você ver. Ó. Esse aqui tá com solda rompida, solda fria. Esse aqui, ó. É tudo parte do VCO. Tá vendo? Aqui. Onde vai o... Nossa Senhora. Aqui onde vai o diodo aqui, ó. Cadê minha mão aqui, gente? Que eu tô procurando ela aqui. Aqui onde vai o diodo aqui, ó. Tá vendo? Tá arrebentado ali. O rádio aqueceu um pouquinho, ó. Tem uns cocô de gato aqui, né? Uns cocô de pombo que a gente fala. Tá? Mas em si é um rádio que tá bonito. A placa dele tá bonito. Tá? Vou ver agora se o display há necessidade de trocar. Se tiver necessidade de trocar, a gente vai trocar. Se for um simples mau contato, a gente vai resolver também aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vou trabalhar no rádio. Voltando aqui com o rádio. Quero tá explicando. Tirei a frente, né? Porque vou ser obrigado a soltar agora a seletora. Tá? Haja visto aqui que a seletora aqui, ela trabalha numa comutação binária. Tá? Cada canal que ela trabalha, ela fornece uma informação no display. Tá? E essas informações são seguidas de segmentos de LED. Que é as luzes que acende aqui, né? Que forma a letra ou o número. Tá? Aqui tá 3A, né? Que na verdade é 38, né? Faltou, né? Um dos segmentos aqui que está apagado. Tá? Conferindo, fazendo todo o teste com o multímetro em teste de continuidade. Então, realmente o defeito é o display. O display tem que trocar. Até porque aqui, ó. Você vê aqui, ó. Tá tudo correto. A seletora tá tudo correta. O teste, tá? Chega energia do segmento, tá? E não acende. Entendeu? Então, se ele não acende, ele queimou o segmento de LED. Então, vou trocar o displayzinho. Vai ser... Pra trocar, tem que sacar esses dois parafusos. Sacar a... A seletora pra trás. O conjunto completo. Tá? Tem que tirar ela daqui. Pera aí. Deixa eu tirar a energia daqui. Tirar ela daqui. Trabalhar com ela na mão. Depois voltar e encaixar ela de novo. A gente vê que esse modelo de seletora, ela é bem... Bem próximo ali, ó. A chavinha que tá aqui. O talkback. Que tá dessa forma aqui. Bom, então vamos lá, né? Soltar toda essa solda. E... Coloca uma nova... Um novo display. Vamos lá, então. Bom, com a seletora tirada. Eu gosto de tirar, tá? E mostrar pra vocês que a gente tá fazendo serviço. Não é enrolação, não. Tá? Então, tá aqui, ó. Já desmontei a seletora. Já tirei o display, né? Que tá com esse segmento aqui queimado. Tá bom? E agora eu vou atrás de um outro display pra gente colocar aqui. Fazer um serviço bem feito, principalmente em eco. É necessário que você desmonte. Entendeu? Pra começar do zero. Né? Aí você se depara com isso aqui. Olha que ninho de mafagafo com sete mafagafinhos, tá? Aí você vem aqui na chave. Você dá uma olhada aqui na chave. Tudo sem isolação. É complicado. É. Aí o colega fala pra mim assim. Jota, mas tá sumindo a transmissão. Tem hora que sobe a transmissão, tá? E eu olhando aqui. Deixa eu só desligar esse eco aqui. É aí. Depois eu vou estar mostrando esse eco. Como é que ficou. Tá vendo? Tô em AM. Oi. Oi. Potência. Aí. Quero ver se vocês conseguem ver isso aqui, ó. Ó. Vamos ver se... Aí. Dá uma olhada nisso aqui, ó. 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 Tá vendo? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar só... Eu vou soldar certinho. Dar uma soldada bacana. Mas eu só vou fazer assim, ó. Ó. Não tá bem soldado, tá? Só... Só pra mostrar pra vocês, ó. Tá aí a potência. Tá aqui, ó. Ó. Coisinha à toa. Tá? Isso. Não pode passar... Do olho de águia. Né? Quando você tá fazendo um pente fino... Faz um olho de águia. E eu geralmente uso esse aqui, ó. Turma. Ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos focar bem aqui, amir. Dá uma olhada nisso aqui, ó. 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 Olha isso aí. Vamos colocar aqui, ó. 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 Então... Eu uso o olho de águia pra ver tudo isso aqui. E não é defeito do rádio, né? Defeito de transistor, só da fria, tá? Tá aí, ó. Oi, oi, oi. Vamos fazer o seguinte. Pegar aqui, ó. 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 Só pra vocês verem aqui, ó. Antes de fazer isso aqui, ele já assumir a potência. Tá lá. Não some mais a potência. E olha só o retorno. Oi. Retorno eu já refiz. Vamos passar pra banda, que tá tudo mastigado, ó. Alô, alô. Não muda nada. Ora. A modulação, ó. Oi. Então, vamos continuar aqui. Já já não me mostro o restante. Ainda tem que alinhar o rádio. Um monte de coisa pra fazer. Já fiz a sintonia, né? Da porta pra vocês verem aqui, ó. Entendeu? Retorno. Remodifiquei ele. Placa de eco. Ó. Os fios agora, tá tudo bem preso. Placa de eco. Então, vamos... Vamos... Terminar aqui. Ô, Mário. Mário no mar. Boa noite. Tá por aí, Mário? Copia a J. Alves aí. Viemos aqui pra 27625. Câmbio. Hoje é 27625. Boa noite. Boa noite. Acorda. Isso aí, tá bom? 27625. Minha gente tá ocupada, né? De fazenda. A gente vem no 625. Estamos aqui em MSB. Ô, Estêvo. Mário, que rádio você tá por aí? Sintonia ISO. Sintonia ISO. Tretinho aqui. Ah, pô, Estêvo. Bateu a sintonia aí? É meio-dia aí pra você? Ô, Estêvo. Poxa, passando pro USB aqui. Só um minuto. Aí, ó. Já tem um falando aí, já. Não, bacana, Mário. Deu bit zero aí também? Deu bit zero, já. Deu bit zero aí. Tá bom. Tem um lindo falando aí. Pois. Pois, tio. Vamos ver lá se na 52 já. Fica só um minuto aí. Já eu volto aqui. Deixa eu ver se na 52 saiu o pessoal lá. Pera aí. O que é isso aí? Isso, tá bom. Ô, Mário. Tá ocupado lá também. Vixe, Mário. Sobe um aí. Vamos ver se tem alguém. Aqui tá tranquilo. Não tem ninguém. Poxa, Mário. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui bit zero. 27,635,00. Que é a Rádio QCJ. Poxa, o Voyage 95 antigo, tá? Câmbio. Ah, é o que eu falo, né? Rádio bipolar é outra coisa. Ah, aqui ficou show de bola. Ô, Mário. Tá joia então, Mário. Deus abençoe. Obrigado, hein, pelo teste, Mário. Não vou tomar teu tempo não. Domingão aí. Final de domingão aí. Eu não vou te tomar teu tempo não. Um abraço, Mário. Fica com Deus. Tchau, tchau. Ok, Mário. Poxa, eu vou tá joia então. Bacana, Mário. Com Deus. Tchau, tchau. Bom, sabe aquele velho ditado que eu sempre digo pra vocês? A gente nunca perde nada por ser honesto. Pelo contrário, a gente só tem a ganhar, tá? Então, o que acontece? O cara que mexeu nesse rádio pro colega aqui, ele foi desonesto. Falou que trocou saída e não trocou. Saída tá original, tá? Não colocou o LED que ele pediu, que era o LED super branco. Não fez o serviço que fez. Rádio cheio de mau contato. O retorno é uma porcaria. Igual vocês viram aí. É com uma porcaria. Eu quero tá mostrando pra vocês, tá? E outra, dizer que o cara cobrou caro pra caramba dele e não fez nada. Só sintonia tava correndo por causa de uma simples solda, tá? E outra, a sintonia não tava feita adequada, tá? Não tava, como se diz, unificada a sintonia certinho. Quero tá mostrando pra vocês aqui que o eco, tá? Eu tirei os trimpotes e coloquei o conector original do eco, tá? Ele vem aqui com cabos blindados, né? Pra eco, os fios tudo passados certinho, tá? O display, a única coisa que deu pra mim, que eu tive que trocar aqui mesmo, que não teve solução, foi o display. Isso eu tive que trocar mesmo. Mas eu jamais inventaria pro cara que tem que trocar saída, tem que mexer. Então, às vezes vocês podem jogar isso aqui, turma, ó. Uma bancada simplesinha aqui, né? Tá vendo? Uma bancada simplesinha. Alguns equipamentos um pouquinho antigos, né? Por quê? Porque eu sei que eu vou atender esse cliente, vou falar meu preço do meu serviço pra ele e vou dormir tranquilo. Entendeu? Agora, né? Sei que tem muita gente aí que faz serviço aí, não fica bem feito e cobra um absurdo, né? Cobra um absurdo pra não fazer um bom serviço ainda, né? É o que mais tem. Nossa, esse pininho meu aqui tá uma porcaria. Deixa eu ajeitar ele aqui. Então, vamos lá. Ele vai usar linear, né? Tudo certinho. Olá! Olá! Olha a modulação desse rádio. Olá! Olá! Isso não é que tá em banda, viu? Olá! Olá! Ó! O retorno, tá? Oi, oi. A USB, LSB, USB e AM. Tudo igual na mesma... Agora, o eco. Olha só como é que tá o eco desse rádio, ó. E é a mesma placa. Não precisei trocar de placa, não, tá? Olá! Oi! Oi! Ele queria que repetisse, né? Oi! Oi! Tá aí, ó. Voz de robô. Um eco compreendível, né? Oi! Oi! Alô! Oi! 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 tubarão! Tuparão! Tuparão! Oi! Oi! Oi, oi, oi Alô Tchau, tchau Fui Tubarão Tchau E é isso aí, acabamos Tá Serviço limpo Serviço rápido Serviço pronto Tá E tá aqui, ó Algumas coisinhas que eu fui obrigado a tirar Pra melhorar O display que eu troquei Tá Esse capacitorzinho, lá da saidinha Lá de trás, pra áudio, pra melhorar o áudio Os dois trimpotes da plaquinha E depois o resto aí foi tudo O meu serviço Que foi alinhar Refazer O retorno Refazer o eco É A seletora Sintonia, né Enfim Recepção Transmissão Nada mais do que isso E todo mundo sabe que o Mário Né Todo mundo que acompanha meu canal Sabe que o Mário Tem um banda corrida lá Um Iaes O 1011, né Que é o mesmo É 890 Tá Sabe que ele só fala com HF E se o PX bateu Com o HF Certinho Valeu Um abraço, turma Deus abençoe cada um de vocês Tá aí o nosso amigo de Tatuí Deixa eu lembrar o nome dele aqui Noel Papai Noel Noel Agora você tem um rádio aí Pra longas e longas datas Viu Sem Sem judiar A potência tá Igual você pediu Vai usar Linear Tá ótimo Que o fabricante Membro de linear Eles recomenda Entendeu Eles recomenda 21 watts Tá ali entre 21 e 22 Eu sei que você pediu 25 Mas ele não chegou até 25 Sem distorcer Tanto é que você viu O Mário falou Que rádio é esse É tal rádio Por isso que tá um áudio Porque ele tá acostumado A testar comigo A gente sabe que o MOSFET Ele dá um áudio Mais forte Mais rachado E esse aqui dá um áudio Bem mais tranquilo Valeu turma E é o que eu falo pra vocês A gente nunca perde Por ser honesto Tá E o meu velho ditado A vantagem de ser honesto É que a concorrência É pouca Valeu Um abraço Fui